A voz é marcante. E quando ela viu Cobrão, perguntou, tô no Butantan? Falei, não, é o Geraldão. E a figura também. O nosso entrevistado chama a atenção. Ele já fez mais de 30 filmes, 13 programas de TV e 14 peças de teatro. Mini Cortaz, obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Obrigado a você. Como é fazer parte de filmes marcantes do cinema nacional, como Carandiru e Tropa de Elite? É muita sorte, me sinto muito honrado e muito contente. Só que as pessoas às vezes confundem em projetos e alguma coisa e falam assim, como é que você se sente privilegiado em ser ator? E eu falo, não é um privilégio ser ator. O privilégio hoje no nosso país é viver daquilo que a gente gosta. Então eu tenho esse privilégio de viver fazendo aquilo que eu gosto, cara. E você já fez alguns trabalhos para o mercado publicitário. Como você vê a propaganda hoje? Vejo a propaganda, a televisão é uma coisa muito forte no nosso país. E a propaganda é o carro-chefe, a educação do brasileiro. As pessoas estão muito acostumadas em assistir televisão e muito frequentemente em ver publicidade. É da publicidade que saem os consumidores, não adianta. Somos formadores de opinião. Então traz também um pouco de responsabilidade para o ator e para quem lida com um grande público. Quais são os próximos projetos? Meu próximo projeto é o filme do Lírio Ferreira, Sangue Azul, que é o filme do Fernando de Noronha, agora dia 5 de novembro. É o Boca de Ouro, o ano que vem, que eu estou produzindo para o teatro. E as duas temporadas do Fora de Controle, com a Gulani Filme, junto com a Record, que deu certo no nosso projeto lá dentro da Record e vai ter continuidade agora. Estou muito feliz com tudo isso. O cinema abriu a porta para muita gente. Tem muito ator bom no mercado, muito ator mesmo de teatro bom, que hoje o Brasil está começando a conhecer. E eu espero que isso se amplie cada vez mais e que todos os meus amigos possam trabalhar e que vocês conheçam essa gama de atores fantásticos que tem a minha geração, que a gente é pouquinho, chegou muito pouco para vocês, mas que a gente vai abrir essas portas e vai trazer um monte de gente bacana junto. A voz é marcante! A luz é marcante! A luz é marcante! A luz é marcante! E aí